Música Começa o plantio de arroz no Rio Grande do Sul. Este é um assunto que a gente vai tratar agora com o presidente do Instituto Rio Grande do Arroz, Cláudio Pereira, muito bom dia. Bom dia, um grande abraço a todos. Então, presidente, qual é a situação do cultivo de arroz no Rio Grande do Sul? Bom, hoje nós estamos já plantando praticamente 60% da área que está de intenção de plantio no estado do Rio Grande do Sul está semeada. Tem, choveu, a perspectiva então de nascimento, de implantação dessas lavouras é a melhor possível. Um aumento de área esse ano em relação ao ano passado. Exatamente, os produtores estão experimentando um aumento de 2% da área em relação ao ano passado. Nós devemos plantar 1 milhão e 100 mil hectares este ano. O ano passado foi 1 milhão e 70 mil, ou seja, uma boa perspectiva de colheita para este ano. E o tempo aí está contribuindo para esse plantio? Sim, com certeza. Nós temos a região da fronteira oeste, que é a maior produtora de arroz do país, né? Produz um terço do arroz gaúcho. Estão com as barragens cheias, choveu bastante, os rios estão também, os seus níveis estão bastante altos. Então, temos água suficiente e também o mercado tem ajudado e está estimulando os produtores a plantar. Agora, qual é a diferença do plantio que acontece este ano em relação a 2012? Está havendo a introdução de alguma técnica nova? Bom, nós temos a questão, este ano, a soja. O governo do estado vem estimulando a rotação de culturas, ou seja, quebrar a monocultura do arroz. Que, para nós, do nosso ponto de vista, é a mãe de todas as crises, né? Quando assumimos, em 2011, existia uma crise muito forte de preço. O arroz valia 17 reais. Hoje, ele vale 34 reais. Claro que foram muitas políticas, muitos esforços. O governo federal colocou 1 bilhão e 200 milhões em comercialização, mais 1 bilhão e meio em renegociação das dívidas, numa articulação feita a partir do governador Tarso Gerro, do secretário Mainardi, o IRGA, a Federa Arroz, a Farsu, a FETAG. Tudo isso contribuiu para elevar o preço do arroz. Mas também ocorreu o estímulo à rotação de culturas. A introdução de soja em terra plana é uma realidade. Quando assumimos, eram 64 mil hectares em terra plana. Hoje, devemos semear, este ano que vem, perto de 400 mil hectares, sem diminuir a área do arroz. Isso é muito importante. É um acréscimo de uma cultura nova na metade sul, que vai dar um dinamismo maior à economia do Estado. Mas que também tem ajudado os produtores a enfrentar o mercado. Por quê? Porque quando só tinha arroz, os produtores só tinham arroz, a monocultura, quando colhia, tinha que vender arroz. Todo mundo ofertava arroz. E isso fazia o arroz cair de preço. Agora, com a soja, quem tem soja na mão, em vez de vender arroz, vende soja. E o arroz não tem caído tanto na colheta. Então, isso tem... O preço do saco do arroz está estável? Está estável, exatamente. O ano passado, para ter uma ideia, nós começamos com R$ 24,00 o arroz e terminamos com R$ 38,00. Este ano, o arroz não caiu de R$ 30,00 e não passou de R$ 37,00. Ou seja, uma estabilidade bastante grande. Hoje, está em torno de R$ 33,00, R$ 34,00, que são bons padrões de preço para essa época do ano, o que nos dá uma boa perspectiva de preço para o ano que vem e com a soja, novamente, uma estabilidade boa no preço ao longo do ano. Agora, hoje, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Qual é a média de produção anual e quanto por cento deste total é exportado? Bom, nós estamos produzindo em torno de 8 milhões de toneladas. A perspectiva deste ano é de aumentarmos 5%, 2% na área e 3% na produtividade. O que vai nos fazer é nós produzir 8,5 milhões, 8,4 milhões de toneladas. Isso é muito bom para o país, porque garante um pleno abastecimento, visto que o Rio Grande do Sul é o maior produtor, produz em torno de 65% a 70% do arroz que o Brasil precisa. Então, isso é importante. Mas, com o aumento da produtividade, com o Mercosul, nós temos produzido excedentes. E, quando produz excedentes, a tendência é do preço cair. Então, nós adotamos uma tática, uma política de estimular as exportações. No ano 2011, foram exportados 2,5 milhões de toneladas. Inédito para o Brasil. O Brasil sempre foi importador de arroz. O ano passado, 1,5 milhão. E este ano devemos chegar a 1 milhão. Por conta de quê? Primeiro, reduziu a produção um pouco por conta de questões climáticas. Segundo lugar, o preço interno está muito alto. Maior que o preço internacional. Então, você não tem muito como exportar. Isso é bom. É sinal que o preço está bom. E os produtores estão felizes. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito vigilantes. Porque precisamos de ter uma política que estimule a exportação. E uma delas é de nós profissionalizarmos as nossas empresas para exportação. Ou seja, a vida toda, as nossas empresas só olharam o mercado interno. Há cinco anos que nós temos excedentes. Então, elas não têm conhecimento do mercado externo. Então, o IRGA se juntou com a Apex, se juntou com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz e está com um projeto exportador que se chama Brazilian Rice. Já estamos, já estamos, desde o início do ano, capacitando as indústrias. Contratamos a Fiergs. O IRGA contratou a Fiergs. E estamos capacitando 26 indústrias brasileiras. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Para exportação. Ou seja, tudo o que quer dizer que diz respeito ao mercado internacional. Capacitando todas as indústrias para que não fiquem na mão de apenas algumas tradings ou uma ou duas indústrias. Mas assim, se amplia esse leque. Também estamos levando as nossas indústrias para as principais feiras de alimentos do mundo. O ano passado, nós levamos a Paris, a Feira de Cial. Agora, semana passada, nós levamos as indústrias para a Feira de Anuga, em Colônia, na Alemanha. Estamos fazendo missões prospectivas em nove países, para estudar o mercado desses países. Construímos uma missão empresarial gaúcha à Nigéria, em que fomos juntos eu, o secretário Mainardi e o coordenador da Câmara Federal do Arroz no Estado, César Marques Pereira. Tivemos a Nigéria. Agora, retornamos à Nigéria com o César, que foi convidado pela primeira vez. O IRGA foi convidado para integrar uma missão oficial do Ministério da Indústria e Comércio, em que o arroz entrou na pauta de negociações bilaterais do Brasil. Ou seja, o arroz está presente nessa negociação do Brasil com a Nigéria, que vai ocorrer no final do ano. Tudo isso mirando o mercado externo. Tivemos em Cuba, fazendo um intercâmbio tecnológico, mas também uma proximidade comercial com Cuba, que já é importador do nosso arroz. Então, nós temos uma perspectiva de exportação, para nós termos também uma perspectiva de ampliação de área, de ampliação de produção. Nós queremos crescer, e só vamos crescer se nós aumentarmos o nosso mercado. Para o presidente, com o aumento da produção vai haver excedente, né? Que tipo de estratégia deve ser colocada em prática para escoar o produto? Bom, uma delas é a exportação. Estão trabalhando forte com a exportação. A outra delas é nós estimularmos e pesquisarmos, estamos trabalhando muito com a indústria, para que o arroz se torne também um ingrediente de outros alimentos. E não apenas o arroz como o grão. A farinha do arroz, ela pode ser usada para muitos produtos. Para pães, para bolachas, ela pode entrar como ingrediente junto com a farinha de trigo, ela pode fazer achocolatados, ela pode participar de um conjunto de alimentos, muitos outros que possam, que podem consumir mais arroz, agregar valor nesse produto, agregar qualidade nutricional nesse arroz, nesse produto, porque o arroz, diferente da farinha de trigo, ele não contém glúten. Então, por exemplo, para celíacos, ele é um grande alimento, é um alimento muito importante. Então, estamos nessas duas estratégias, aumentar o consumo interno a partir da diversificação do arroz como ingrediente de outros alimentos e a exportação.